Meia-noite e cinquenta e oito, estamos aqui, vim aqui pra janelinha só pra pegar uma claridade, né, mas estamos aqui no escurinho, não dá pra vocês verem nada, né, mas tô colocando uma fraldinha molhada na testinha, nas perninhas de Gabriel, o dia já amanheceu, Gabriel tá dormindo ainda, coloquei esse lençolzinho grossinho ali, gente, porque ele tá só de cuequinha, mas durante a noite ele se cobria um pouco porque tava com frio e febre, mas aí a gente, eu ia tirando aos poucos, sabe, nem pra ele sentir frio, porque ele gosta muito de dormir com esse peludo, ele chama de peludo, esse azulzinho aqui, aí ele é bem quentinho realmente, mas pra quem tá com febre, né, não é legal você ficar todo empacotado, então aos poucos eu ia tirando, ali ó, tá a toalhinha que eu passei a noite, metade da noite praticamente toda molhando na água e passando nele, já já explico pra vocês, mas enfim, o dia já começou, a hora do remédio é nove horas da manhã, é, agora são sete, e ele não tá com febre, nem tá quentinho, então ainda bem, porque durante a noite, eu já ouviu explicar pra vocês melhor, peraí, e enquanto ele não acorda, meu gente, o que mais pesa pra mim na casa é a arrumação da cozinha, então eu vou dar uma arrumada aqui nessa mesa, e já tô lavando também aqui, ó, os pratos, porque aí ajuda bastante, e o restante da casa se der pra ajeitar bem, se não, é, eu ajeito outra hora, sabe, mas, é, tô lavando aqui os pratinhos, e tem uns ainda pra lavar aqui, e consegui, ó, dar uma arrumada aqui, fiz até um charminho ali, é, ontem, gente, eu tinha preparado um cuscuz, né, já deixei prontinho pro nosso café da manhã, aí tem cuscuzinho aqui, Gabriel acordou, falou que quer comer cuscuz com ovos, então eu já vou preparar uns ovinhos, aí, ó, dei uma tapeada aqui no fogão, é, pra tirar o excesso de sujeirinha que tinha, falta dar uma faxina nele, sabe, mas assim, né, pro dia de hoje já tá ótimo, ali quando os pratinhos secarem, eu guardo, e é isso, mas ficou tudo ok por aqui, e aqui desse outro lado é bem simples de organizar, porque eu só meio que dobrei aqui essa minha toalha de mesa, sabe, ah, mas tá meio sujinho aqui, não, peraí, vou limpar logo, peraí, e como eu falei, né, que Gabriel tinha acordado, eu tirei a blusa aqui, ele tá suado, só que meu chuveiro tá pra chegar, que eu comprei um chuveiro, minha gente, né, tô sem chuveiro quente já faz um tempo, aí vou colocar uma aguinha pra esquentar, pra eu já aproveitar e dar um banhozinho nele também. E é assim a vida da mãe, é, só acordei, já vim aqui pra cozinha, mas vamos preparar esse ovinho rapidão aqui, porque eu coloco ele pra comer, é, também como alguma coisa e termino de ajeitar aqui, mas graças a Deus ele acordou bem friozinho, é, agora já faz mais de quatro horas da medicação, a febre não voltou, então vou colocar aqui a aguinha pra ele tomar o banho, e também preparar a comidinha pra ele comer, que se Deus quiser vai dar certo. E assim a gente vai fazer o banhozinho, então vou colocar o banhozinho, a curiosidade sobre Gabriel ele gosta bastante de cebola pelo menos agora na etapa que ele tá né vocês sabem que crianças mudam mas ele nunca rejeitou comer cebola ele gosta de comer cebola crua mesmo na salada aí comecei que ele gosta antes de colocar o ovinho aqui eu fiz um refogadinho não é só de cebola mesmo um pouquinho na margarina e o tempero que eu usei no ovo foi sal um pouquinho só de pimenta do reino e um temperinho que se chama vinagrete que é como se fosse casca de cebola de alho tudo desidratado mas é bem gostosinho então é isso às vezes ele come mais que isso só que né eu vou colocar essa quantidade se ele quiser mais eu coloco mais coloquei bastante ovo ficou um pouco de frigideira ainda sim olha essa que é a bacia que eu deixei pertinho aqui dos colchões né porque dormiu todo mundo junto é com a água porque facilita e eu prefiro uma bacia grande mesmo viu que eu acho que a noite para não ligar a luz nem nada é muito mais difícil você derrubar uma bacia desse tamanho sabe às vezes uma pequenininha você bate cai água para todo lado eu gosto de colocar uma bacia grande aí eu usei a base da minha cama aqui como apoio e a cama de vocês são assim também que embaixo do meu colchão tem esse monte de coisa caixa bolsa tudo isso mas enfim é essa aguinha que eu até falei para vocês né agora eu vou jogar fora mas super minha ajuda assim nas madrugadas já arrumei a mesa ali é a bolsa que a gente leva para faculdade aí eu nem mexo porque eu nunca vi ser tão esquecida como eu eu boto as coisas no lugar é para onde eu sei onde está se eu tava pensando a gente quando o Gabriel fica doente assim eu fico pensando nossa quem era eu né porque eu adolescente meu Deus eu nunca imaginava que eu seria a mãe que eu sou hoje assim sabe de poder abrir mão realmente até do o sono poxa por outra pessoa amor de mãe é coisa que não tem explicação mesmo quando a gente fala que só entende quando é mãe acho que isso tem uma boa passada de verdade porque sei lá eu com certeza eu faria isso por alguém sabe mas com Gabriel é tão leve tão leve sem reclamação sem nada só querendo que ele melhore rápido ai gente sei lá assim eu faria isso pela minha mãe pelo meu pai pelo meu marido mas com Gabriel não sei acho que é coisa de mãe mesmo e junho também viu porque junho fica com muita dor de cabeça por conta do sono e aí geralmente tudo que mexe com o sono dele ele tenta evitar um pouco sabe porque ele acorda com dor de cabeça passa dois três dias com dor de cabeça e ele acorda assim para ajeitar Gabriel sem sem dar um pio às vezes eu tenho que acordar ele às vezes ele não acorda sozinho mas nossa ele é tão parceiro como seria legal que todo mundo tivesse também alguém tão parceiro para dividir as coisas né mudanças de planos é Gabriel não quis comer o cuscuz eu tava aqui né comendo o meu ele não quis comer aí eu perguntei se ele queria maçã ele disse que sim aí como ele tá gripado gente tá fica com um pouco de dificuldade até para respirar sabe aí como eu sei que a casca pode dar uma entalada eu preferi descascar aí a casca eu como e tirei assim um pouco da semente também vocês sabem que eu sou bem um pouquinho aleatório né graças a Deus meu jeito deu a hora de dar o remédio para Gabriel mamãe baixa um pouquinho o volume é deu hora de dar o remédio a Gabriel e graças a Deus ele não esquentou minha gente então assim vou levar minha vida normal vou ficar por dentro dele claro né mas tipo não preciso ficar e agora tá adoro revisando ele vou ficar atenta ele tá grandinho né Gabriel vai fazer quatro anos então quando a barriga dói ele fala quando ele tá assim algum desconforto ele fala também então assim facilita a minha vida aí vocês sabem que a obra lá da laje né finalizou mas tem alguns retoques falei no último vídeo que eu tinha rejuntado ali a cerâmica da escada vou mostrar para vocês ainda falta um pedaço mas hoje eu terminei de rejuntar um pedaço lá de cima e vou começar a pintar a frente da minha casa a frente da minha casa é essa assim ó são dois janelões entendeu então assim a frente da rua da minha casa é um primeiro andar que tem dois janelões na frente então não é essa frente a frente que eu digo é a entrada da da minha casa ó eu vou mostrar para vocês o antes e o depois porque você já me viram pintando lá em cima né e é assim ó essa aqui a escada que teve que ajeitar que falei para vocês e essa aqui ó é a frente da minha casa só que com a obra ver como ficou tá vendo então eu vou pintar essa frente aqui todinha eu vou pintar com verde lá de cima mesmo porque sobrou a tinta eu vou usar aqui é bom que fica padrão da minha casa com a cor da laje e é os rejuntos que eu falei para vocês foram esses aqui ó a gente colocou cerâmica nesse topo da escada porque era um de fio trava água sabe então rejuntei toda essa parte e ainda falta a parte lá de baixo tá vendo esses pedacinhos aqui ainda falta mas estou fazendo aos poucos então é isto e agora vou pintar aqui e mostrar o antes e o depois para vocês e para hoje o resultado é esse meu gente ó ainda precisa secar né como vocês podem ver ó tá uma diferença mas já são quase cinco horas da tarde eu só terminei agora parei para o almoço mas enfim aí também coloquei aqueles dois nichos que eu tinha aqui no vídeo parece estar bem sequinho né mas quando você chega não tá sequinho não é tipo complementou bem sabe ainda falta eu pintar essa parte aqui mas eu só vou pintar amanhã a do lado de cá eu consegui pintar aí é isso aí eu pintei também isso aqui de branco porque fiquei pensando se eu pintar com o verde vai ficar muito escuro então assim na hora que acender a a lâmpada né aí ainda tem umas farinhas aqui e outras aqui para poder consertar mas por hoje eu não queria deixar de mostrar para vocês enfim ficou assim e aí eu vou ver se eu rejunto né é essa parte aqui depois para poder pintar tudo e finalizar né aí vocês vão ver completinho tanto essa parte aqui quanto essa aqui toda finalizada e da quinta nós pulamos para o sábado e vocês sabem que geralmente toda semana de 15 15 dias eu vou à feira e a gente sempre sai cedinho nesse sábado a gente sai um pouquinho mais tarde ó até clareou tá vendo mas mesmo assim ainda era cedo era cinco horas de amanhã a gente chegou na feira gente e não deu para mostrar muito para vocês porque a feira tava no local diferente a gente não sabia onde tava os bancos que normalmente a gente compra as coisas então foi uma loucura você não tem noção então é a gente demorou bastante para fazer a feira e aí eu decidi só mostrar um pouquinho para vocês realmente do que tinha por lá depois que a gente comprou tudo a gente pegou o táxi né que ele cobra cinco reais por pessoa e deixa a gente na porta de casa então foi ótimo e já vou mostrar para vocês as nossas compras E olha quem já chegou em casa já tomei banho aproveitei para lavar uns pratinhos e vou mostrar tudo que eu comprei gente é eu não vou lembrar o preço das coisas eu acho é até porque a feira mudou de lugar a gente ficou perdidinha eu acho que eu trouxe tudo que eu queria faltou a vagem só quase tudo né então vamos lá gente não comprei muita coisa porque ainda tem na geladeira vi esse muito baita esse couve-flor gente gigante quando eu fiquei apaixonada por 7 reais e a gente come muito que a gente gosta bastante aí eu trouxe bem grandão então peguei um quilo de goma que foi 6 reais peguei 3 reais de coco já ralado para as tapioca né lembra o feijão verde que eu cozinhei junto com vocês na feira ele tava bem baratinho aquele lá tava saindo por 12,50 o quilo e esse saiu por 8 então aproveitei para trazer porque dá para eu congelar e os meus amados pacotinhos né que eu tenho comprado muito então peguei um pacotinho de tomate um pacotinho de limão de cebola batata bolinha e cenoura cada um foi 2 reais aí lá no banco de ju tem a selga gente no banco de ju é muito bom porque além dela ajeitar o precinho as coisas dela são de boa qualidade e tem muita coisa orgânica então é legal sabe eu peguei ela fez essa selga aqui por 1 real aí eu aproveitei e trouxe né aí também peguei lá o alface que também foi 1 real e 1 real também 3 pepinos ó muito bom aí de fruta eu peguei essa banda aqui de melancia que foi 2 reais peguei 7 reais de uva foi 1 kg de uva e hoje eu não trouxe frango trouxe apenas carne moída foi 15 reais de carne moída então foram essas as comprinhas de hoje agora é só higienizar guardar e consumir durante a semana e já vim aqui finalizar o vídeo minha gente dá um tchauzinho aqui pra vocês ó e vê só eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar né o que foi feito geralmente eu acabo nem mostrando algumas transformações aqui de casa algumas mini reformas ou uma repaginada como foi a pintura lá da frente porque geralmente demora o dia inteiro eu demorei o dia inteiro pra pintar a frente da casa parece mentira? parece mentira mas é real sabe? e também eu queria pedir desculpa pra vocês porque eu comecei a gravar um vídeo de inspiração pra vocês o dia das crianças só que em relação as comidinhas que eu ia preparar é... eu só ia fazer tipo assim da terça até a sexta ou então até mesmo no sábado pra poder postar o vídeo pra vocês no domingo sabe? e aí o que foi que aconteceu? o Lucas adoeceu no início da semana então não deu pra gravar porque sempre tem uma besteirinha né minha gente aí não fazia sentido eu fazer comida besteirinha pra dar uma criança doente não funcionava quando foi da quarta pra quinta Gabriel também adoeceu então não tinha como oferecer essas coisas pra ele também e da sexta pro sábado que foi no dia que eu fui pra feira eu também fiquei meio ruimzinha amanheci com o tessol assim com o início de tessol mas graças a deus já foi embora e com o corpo também dolorido eu ainda tô meio gripada mas pouca coisa é... o ruim foi porque Gabriel e Lucas tiveram febre aí eu tava pensando em fazer uns snackzinhos gelados que eu até fiz a receita pra testar aqui em casa deu super certo Gabriel amou não tinha como dar coisa gelada pra eles então acabou que eu não tive como finalizar as gravações então assim me perdoem aí por isso eu realmente tava me organizando gravei algumas brincadeiras que a gente fez com eles lá em cima mas não deu pra fazer o vídeo realmente mas aí eu vou tentar gravar pra vocês o dia de amanhã né que vai ser simples também eu acho que principalmente nesses tempos né que a gente tá vivendo as crianças precisam de presença ao invés de presente a gente sabe a gente vem de uma geração que gosta muito de dar presente isso é ótimo também mas muitas vezes parece que falta a presença então é seja um presente na vida dos filhos de vocês dos netos dos sobrinhos dos afilhados enfim é a gente eu até gravei que a gente colocou as crianças pra brincar de bolinha de água a gente encheu as bexigas com água e deu pra eles brincarem foi sensacional senti nossa eles se divertiram tanto 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 e assim o pacote de bola é super baratinho então é uma brincadeira muito legal de se fazer tem aquela brincadeira do saco também que você coloca as crianças né é dentro do saco elas ficam pulando até chegar em determinado local pula corda super legal também enfim dá pra fazer muita coisa talvez amanhã a gente vá no parquinho levar as crianças pra tomar café da manhã num lugar diferente como a gente não quer levar eles pra nenhuma padaria esse tipo de coisa até porque assim perto de casa não tem nenhuma padaria que tem um café da manhã enfim sabe só tem mais pelo centro e geralmente é bem carinho então a gente preferiu tipo fazer alguma coisa em casa e já levar pronto Gabriel graças a Deus está sem febre ele teve febre quinta, sexta, sábado ontem ele queria esquentar mas eu dei a medicação e aí graças a Deus hoje na segunda-feira ele já tá ótimo eu também só tô com uma leve gripe assim mas também muito tranquilo e é isso então a gente melhorou tô desculpa aí mas a gente faz o que pode né então se você gostou do vídeo de hoje não esquece de clicar bastante em gostei porque ajuda muito se você ainda não é inscrito aproveita pra se inscrever aqui abaixo super beijo e até a próxima eu também quero atirar vou no напр ó ó